Olá! E aí? Você quer saber como aprender a confiar nas pessoas? Tá difícil, não é? Você já deve ter confiado em muita gente e se frustrado. Então toca a vinhentinha e vamos fazer uma reflexão sobre isso. E aí? Quer aprender então a confiar nas pessoas? Nesse mundo, desse jeito, a situação tá difícil, você não tá conseguindo confiar em ninguém, a sua vida tá ficando meio aí, sem ninguém na vida, porque não consegue confiar, tá difícil confiar no amigo, no patrão, na namorada, na mulher, no esposo, no marido, enfim. Tá difícil confiar nas pessoas? Você não sabe o que mais fazer pra confiar em alguém? Tá difícil assim? É, eu te entendo, não tá fácil mesmo não. Então vamos fazer uma reflexão aqui juntos pra você aprender a confiar nas pessoas. É simples, precisam ser feitos alguns testes pra você poder confiar de verdade em alguém. Você quer saber como? Pra isso eu vou ler uma historinha pra você. Eu vou ler uma historinha. Preste bastante atenção nessa história e já vamos falar sobre isso. Um rei chamou seu filho e disse Meu filho, já estou muito velho e logo você tomará o meu lugar. Um rei precisa de uma companheira. Você precisa casar antes de assumir o meu lugar. O príncipe então reuniu todas as jovens solteiras do reino E deu uma semente a cada uma, dizendo a elas Daqui um mês nos encontraremos novamente e escolherei aquela que tiver a flor mais linda. Um mês depois vieram as moças, cada uma delas com uma flor mais linda que a outra. Uma da jovem mostrou seu pote e disse ao príncipe Não nasceu nada no meu. O príncipe se casou com ela, pois havia dado sementes inférteis a todas. E ela foi a única que falou a verdade. E aí, como confiar nas pessoas? Difícil tarefa pra você. Faça uma reflexão sobre essa metáfora, essa historinha aqui. Faça suas reflexões e eu tenho certeza que com ela você irá aprender a confiar A como criar teste para confiar nas pessoas totalmente, integralmente. Obrigado e até breve. E aí